Por causa do aumento da tensão econômica dos conflitos nacionais e sociais, pesquisas indicam que a confiança no futuro está mais baixa do que nunca em muitos países, incluindo o Brasil. De acordo com um estudo de 2023 da Adelman Trusts, 24 dos 28 países pesquisados estão vendo mínimas históricas no número de pessoas que pensam que suas famílias estarão em uma condição melhor daqui a cinco anos. Na contramão desse cenário pessimista, será realizado um programa especial global nos dias 1º e 2º de abril com a temática Você Pode Encarar o Futuro com Confiança. O assunto será debatido em 30 minutinhos em todos os salões do Reino das Testemunhas de Jeová espalhados pelo mundo, ainda com a opção de videoconferência disponível. No Brasil, o discurso especial e a celebração serão realizados em 26 idiomas, incluindo língua brasileira de sinais e indígenas. Em Roraima, serão realizados em português, espanhol, inglês, macuxi, uapxana e língua brasileira de sinais. A palestra é o primeiro de dois eventos gratuitos que acontecerão em todas as 118 mil congregações das Testemunhas de Jeová durante a primeira semana de abril. O público também é convidado a se juntar a quase 20 milhões de pessoas que se reúnem todos os anos para assistir à celebração da morte de Jesus Cristo, confirmada para a noite de terça-feira, dia 4 de abril. A entrada dos dois eventos é gratuita e nenhum tipo de cadastro é necessário. Para saber mais sobre esses eventos ou encontrar um local onde ocorrerão perto de você, acesse jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová.